Mais uma vez, a natureza nos revela toda a sua sabedoria. Fomos buscar inspiração num dos animais mais majestosos que Deus foi capaz de criar, a águia. Dentre todas as aves, a águia é a que possui a maior longevidade, podendo chegar até os 70 anos. Mas para chegar a essa idade, na metade da sua vida, ela tem que tomar uma séria e difícil decisão. Isso porque nessa idade, as suas unhas estão muito compridas e flexíveis, não permitindo mais que ela agarre com facilidade as presas das quais se alimenta. O seu bico, alongado e pontiagudo, se curva. As suas penas, envelhecidas e pesadas pela gordura do tempo, dificultam o seu voo, tornando o dom natural de voar uma tarefa quase impossível. Nesse momento, a águia só tem duas alternativas. Aceitar a morte, ou enfrentar um dolorido processo de renovação que irá durar 150 longos dias. Caso ela escolha a segunda alternativa, terá que encontrar todas as forças do mundo para voar para a montanha mais alta e se recolher em um ninho próximo de um penhasco, onde ela não necessite voar. Vencido esse primeiro desafio, a águia começa a bater com o seu bico na rocha, até conseguir arrancá-lo por completo. Após esse grande e doloroso sacrifício, ela espera, pacientemente, que o seu bico renasça novamente, pois com ele, irá arrancar todas as suas velhas unhas. Quando as novas unhas começarem a nascer, a águia continua o seu processo de renovação, arrancando todas as velhas e pesadas penas. Passados os cinco meses, ela sai para alçar o tão esperado voo da renovação, pronta para viver a segunda parte da sua existência. Em nossas vidas, muitas vezes temos que nos resguardar por algum tempo, para que também possamos começar um difícil processo de renovação. Para que continuemos a voar, através de novos e diferentes desafios, devemos nos desprender por completo de nossas lembranças, costumes, vícios e tradições, conscientes da dor e do sacrifício que teremos que fazer. Somente livres do imenso peso das glórias e vitórias do passado, poderemos desfrutar do valioso significado da renovação. A história das águias e dos homens são muito parecidas. Ambos têm que fazer difíceis escolhas ao longo de suas vidas. Ambos têm que tomar decisões que irão determinar a altura e a grandeza dos seus voos. A liberdade é uma conquista, o sucesso é um prêmio e a renovação é o único, único caminho para se chegar aos nossos objetivos.